Olá pessoas, meu nome é a Rúbia, do Salão Rúbia Pop. Estamos aqui hoje para gravar make para peles morenas. Tenho aqui hoje a minha modelo e cunhada, Mariane. Oi! E vamos fazer o passo a passo dessa vez. Vamos para a preparação de pele. Vamos usar o primer HD da Abelha Rainha, que eu estou aplicando com pincel. Vou colocar um pouco aqui no dorso da mão. E com o pincel, vou aplicar nas áreas onde a gente acaba ficando mais, com mais oleosidade. Agora eu vou vir com a base da Mary Kay. É a beige número 5, tá? Vou estar utilizando a minha modelo, que é o tom de pele dela. Vou aplicar novamente no dorso da mão, com o mesmo pincel. Pode ser língua de gato ou duo fiber. Vou estar aplicando em toda a pele dela para cobrir a pele do rosto. E agora, com a paleta de corretivos de 15 cores da Jasmine, com o pincel língua de gato e com o pincel duo fiber, nós vamos fazer as demarcações do rosto dela, tá? Eu vou vir com um tom, uns dois tons a mais, o tom de pele dela. Para depois estar esfumando essa mesma marcação. E agora, com o corretivo mais claro, eu vou aplicar o pincel língua de gato. E agora, com o corretivo mais claro, eu vou aplicar o pincel língua de gato. E agora, com o corretivo mais claro, eu vou aplicar o pincel língua de gato. E agora, com o corretivo mais claro, eu vou aplicar o pincel língua de gato. E agora, com o corretivo mais claro, eu vou aplicar o pincel língua de gato. E agora, com o corretivo mais claro, eu vou aplicar o pincel língua de gato. E agora, com o corretivo mais claro, eu vou aplicar o pincel língua de gato. da mesma paleta, nós vamos fazer a iluminação abaixo dos olhos. Então, vou pegar um tom aproximado, e tá colocando aqui, tá eliminando essas várias velas. Agora com o pom mineral solto da Mary Kay, esse aqui é o Beige 1, nós vamos passar em todo o rosto dela, pra selar todo esse corretivo e essa base da pele dela, tá? Então, eu vou dando batidinhas com o pincel, e vou passando no rosto dela. Com o blush da Mary Kay, da minha paleta que eu montei aqui, o Shy Mary Kay, nós vamos tá fazendo, dando uma reaçada aqui nas bocheças, dando uma corzinha, uma reaventada. Tá ficando com o pincel, tá dando uma espumada. Agora a gente vem com o iluminador, também da Mary Kay, vamos desenhar os pontos dela, no nariz, aqui vai a testa, aqui, arco do pincel, como a gente fala, né? Aqui, a gente vai alterar. Agora nós vamos sobre a sombra de selha, uma reaçada. Vou tá usando o tom, o segundo tom da paletinha da Ruby Rose, tá? Uma rosinha mais escura. Com a paleta Smoke, nós vamos estar montando ali um trio de sombras no olho dela. A gente vai tá utilizando este dourado aqui, um tom de marrom pra fazer o sombreado, e o pretinho no canto pra dar uma elevada no olhar dela, né? Então vamos começar pela parte dourada. Agora com o pincel de esfumar, nós vamos pro marrom. Agora com o nosso tom preto, não chega a ser bem um preto, é mais um grafite. E com o pincel de esfumar, a gente vai dar uma concentração. aqui no canto do olho dela, pra dar uma realçada. Essa make que ela tá fazendo é uma make bem leve, tá? Só pra tá realçando mais os traços. A mesma coisa a gente vai do outro lado. Aí depois a gente vai intercalando, esfumando com um tom escuro, marrom, e a gente vai jogando dourado pra fazer esse trio. Agora com o delineador em gel, da Mary Kay, a gente vai tá fazendo um delineado bem quente aos cílios dela, só pra deixar a saia mais pretinha, pra depois a gente tá aplicando os cílios com os cílios nela. Um realço, um real. A gente vai tá aplicando e depois esfumando esse delineado, então não precisa tá bem certinho, porque depois com o pincel de esfumar a gente vai tá... E depois a gente vai tá... A gente vai se esfumando aí. A gente vai se esfumando aí. Agora com os cílios. Agora com o pincel vamos passar um pouco de sombra preta Agora com o lápis preto a gente vai estar passando na linha d'água É um lápis preto É um lápis preto Eu gosto muito de usar essas amostrinhas da abelha rainha Que é o Malva Miss Essa cor é um tom de rosado meio envelhecido muito bonito Que a gente vai estar utilizando para essa maquiagem aqui Para dar uma realçada agora nos lábios dela Pode deixar um pouco sombra Acho que é isso E a gente vai estar clicando É mate Fica um efeito muito bonito nos lábios Então pessoas É essa a make que a gente fez hoje para peles morenas Essa make pode estar sendo utilizada em qualquer outro tipo de pele Também pode estar sendo alterado Tom de batom Tom de pele Tom de sombra Você pode estar variando fazendo uma coisa mais forte E uma coisa mais fraquinha né Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe a sua página Vai também estar passando aqui no card as redes sociais Facebook, Instagram Para vocês estarem lá conferindo meus trabalhos Estarem clicando Vendo se vocês gostam do resultado dos meus trabalhos É isso então Um beijo Obrigada Até mais Tchau Tchau Tchau